Olá amigos da Masterful, mais um vídeo que eu trago aqui dessa vez, eu trouxe pra vocês essa caixa Milk Ela cabe dentro de uma folha de sulfite, que é o formato A4, tá? Uma caixinha que é usada em brindes de aniversário, pra presentinhos, entre outras coisas Aqui a gente tem os furinhos, né? Que é pra passar aquele fitilho, o lacinho, pra fazer um lacinho E fechar a caixa, fundo dela é semi-automático, sem cola Você só vai ter que passar cola aqui nessas laterais Todos os nossos contatos estão logo abaixo do vídeo, inclusive o atendimento WhatsApp para Orçamento Sem Compromisso A Masterful agradece a sua audiência, não esquece de seguir a gente, compartilhar Que todos os dias a gente tem vídeos novos lá, vídeos interessantes pra você Se você seguir a gente na página oficial do Facebook e no canal do Youtube E aí E aí